Douglas Bezerra, só um recado pra você, tá pronto? Pronto, Bernardo? Aqui o frango é grosso. Toma essa aí, ó. Tá certo, seu aí, deu arredonto, o meu aqui. Está valente lá. Ah, amigo, bem, amigos do Pelada da Nete, estamos ao vivo e definitivo pra gravar o programa número 65, amigo. Ah, amigo. 65 que é a idade de quem? Do chante, amigo. Ah, amigo. Sabe por quê? Porque ele é viado, amigo, né? Porque ele dá o bumbum. E quem tá aqui já vira que o Dudu tá aqui, né, Dudu? Eu estou. Vamos falar aqui com o Pepinho, tudo bom, Pepinho? Tudo bom, cara, eu sei. Tudo bom. Olha lá, tô abrindo o Torrone, né, Pep? Tô comendo meu tijolo de Torrone. E quem tá aqui também, eu vou te apresentar o nosso convidadinho oficial, que é o Douglas. Vamos apresentar o meu irmãozinho, na verdade é meu irmão, irmão do Vitor, né? Brulé tá aqui, Brulé. Tudo bom, Brulé? Tudo bom, boa noite. Já preparei a camisa preta e branca e a máscara do Pânico. Caiu no morto, tá morto. Caiu no morto? Caiu no morto, caiu no morto, já tá no cemitério, cara. Ô, nega de quem é irmão, já brincai um bicho. Quem tá aqui também, agora sim, convidadinho lá contratar lá no podcast do Frango Fido, pra quem não entendeu o que atingiu no começo do episódio, velho, até foi sagaz. É o Doug Bezerra, tudo bom, Douguinho? Fala, Galvão, tudo bom? Olha, esse rapaz tem uma voz importada, né? É, eu tô engrossando a voz. Na real, a minha voz é assim, tá vendo? Ah, tipo a minha. Tipo? Ah, mas a minha é bem mais bonita que a sua, porque o pai pariu. Isso aí, amorou? Maneiro, maneiro. Então, já viram que o Doug Bezerra tá aqui e eu errei a voz. Ah, o Doug Bezerra tá aqui. Que coisa boa, que coisa maravilha, o Bichu tá aqui também. Eu tenho que tá, né? Eu sei que o bigode faltou hoje, né, cara? É, isso aqui é alegria. Todo mundo acelindo seu pimpinho de cachorro aí. Peraí, deixa eu fazer a piada do bigode. Vai lá, pede, eu tô esperando, peraí, isso aí. Bigode faltou? Faltou. Então, esse vai ser o quê? Melhor Programa da História Só que não queria deixar passar. Aí, chegamos aqui pra falar do primeiro assunto. Antes de falar de qualquer coisa, quero dar um recado aqui pros nossos ouvintes. Que esse programa, inclusive, tá no banner do programa. Vocês não viram ainda, mas tá escrito. Neste programa não fala do Flusão, pois estamos esperando você, Beto do Quistrado. Então, vamos não falar do Fluminense desse programa, entenderam? Tá. Tá combinado? Tá bom. Então, vamos falar aqui do primeiro assunto, que é... Eduardo vai se emocionar muito. Ai, já tô chorando. Nem foi embora, hein, Dudu? Meu Deus. E aí? Eu tô chorando, tô muito triste. Inclusive, gravamos um vídeo. Já tá tocando, Pep, você tá atrasado. Inclusive, gravamos um vídeo sobre. Que eu falei com muita propriedade sobre a saída do Nenê. E um vídeo que parece muito verídico, cara. É, totalmente verídico. Chorei demais. O Pep estava comigo. Ele me amparou. Foi um grande amigo. Eu ouvi a voz de Cauê, Príncipe do Romance, junto, hein? Ai, meu Deus do céu. É verdade. O Príncipe do Romance estava presente. Quem não sabe, Cauê é o irmão de Eduardo, o melhor chavequeiro do Brasil. Ah, esse mesmo ele... Isso se ele estivesse em 1922. Ele é aquele, Doug. Aquele cara que chega pra menina, dá um abraço nela bem apertado e fala assim, ó. Posso olhar os seus olhos? Nossa. Ele dá aquele abraço lentinho, né? Aquele abraço bem qualquer. Aquele que chama as meninas pra valsa, pro baile. É. Faz serenata, cara. Irmão. É, você percebe pelos vídeos do Futirinhas, o olhar do Dudu é um olhar sexy. Porque é igual a filha do Justus, cara. Rapaz, eu namoro, eu tenho namorado, eu tenho uma vida ativa, eu tenho um relacionamento estável, tá? E eu convivo com mulheres. Rodrigão. E o Jorge é muito legal com ele, viu, Bruno? Eu vou ver o namorado e ficar falando de coisas de gay é muita viagem. É, eu tô ficando. Mas vamos falar do Neymar, hein, ô Doug? O que você achou da transferência do Neymar, cara? Cara, eu achei excelente, moleque tinha aqui mesmo. Eu só fico meio na dúvida, porque se eu bem me lembro, a última contratação do Santos, que foi direto pro Barcelona, foi o Giovani, não foi? Não foi o Keyson, não. Não, o Keyson. É, o Keyson saiu do Palmeiras, né? É, foi o Giovani mesmo. E uma vez eu tava lendo que o Giovani, uma revista considerou o Giovani a pior contratação da história do Barcelona, velho. É, o Giovani, eu sou sadista, né, então eu acompanhei. O Giovani chegou bem no Barcelona, o problema é que logo em seguida entrou o Vangal, e o Vangal não gostava de brasileiro. Inclusive com o Rivaldo ele não tinha um bom relacionamento, só que o Rivaldo tava jogando muito, e o Giovani ele encostou. E ele ainda chegou, quando o Rivaldo foi jogar um jogo pela seleção, aí entrevistaram o Vangal e falou, aí, o Rivaldo era o melhor do mundo. Ele falou, aí, Vangal, como é que você vai sentir falta do Rivaldo? Ele falou, não, a gente tem o Zen dentro. Caralho, Zen dentro. Inclusive, pra quem não lembra o Vangal, ele é mais um dos holandeses muito famosos como o Van Der Sar, o Van Petta. Isso. E o Van de Cachorro Quente. Isso, esse é o excelente. Piada de Pepe Putirinha. Nossa. Obrigado. Pelos créditos. Não, Pepe Putirinha não. Jornalista Rafael. Jornalista Rafael, que está mandando, chamando os corintianos de assassinos. Ai, meu Deus. Cara, nunca mais chamando de Pepe na minha vida. É, apenas jornalista Rafael. Mas então, vocês acham que o Barcelona é, vocês acham que o Barcelona é realmente um time pro Neymar? O que você acha, Bruno? Eu não acho. Na verdade, eu queria o Neymar num time mais desconhecido, cara. Eu também. Eu queria, sei lá, o Paris ou o Manchester. Eu queria ele sempre um cara... Desconhecido? Nossa. Não, não, perto do Barça, desses caras aí. Manchester, cara. Ah, hoje em dia é só o Barça e o Real, cara. Só o Barça e o Bolo. O Brulé já começou mandando uma da hora. Caiu morto, tá morto. Agora ele manda que o Manchester United é desconhecido. Não, não. Não, não. Perto. Não, vou dizer. O que eu quis dizer desconhecido é em relação a Barcelona e a Real Madrid. Cara, medo antes. Ô, Brulé, em sua defesa, minha mãe não conhece o Manchester United. Já ouviu falar de Barcelona. Ó, ó, deixa eu, deixa eu, posso ter a oportunidade de consertar? Não. Você tem que falar. Eu não queria o Neymar na sombra do Messi ou do Cristiano Ronaldo. Eu queria o Neymar podendo ter todo o foco pra ele, cara, pra jogar bola. Ele não vai ter nesses times. Eu acho que é ótimo ele jogar com um cara tipo o Messi. É, eu acho que a responsabilidade dele vai ser pequena. Vai ser que tem no Santos que ele tinha que fazer tudo. Mas ele não vai ser o protagonista, cara. Claro que vai. Não vai, não, cara. Não vai. Nunca. Ele não vai ser sempre o protagonista, mas vão ter jogos que ele vai ser, cara. Sei lá, eu curto os caras que assumem, tipo, pegam o... Ah, mas quem que vai ser protagonista do Paris Saint-Germain ou do pequeno Manchester United? O pequeníssimo que agora sem o Mr. Você acha que no Manchester United ele ia ficar protagonista, cara? Com o Runei. Você tá viajando, Bruno. Eu acho que o Runei não manda nada lá já faz muito tempo. Tem aquele atacante lá cheio de brinco lá no Manchester United? O Runei depois que casou com a Hermione virou um pau mandado, rapaz. Cara, eu acho que eu quero a opinião da Bernarda do programa até agora, cara. Esse Brulé não manja nada, que é genético. É, filha da puta. Mas, ó, se liga, eu acho que ir pra Espanha é uma boa mesmo, cara. É mais parecido com o futebol do Neymar, né, cara? Se ele cair lá pra Inglaterra... Ele vai cair em qualquer lugar, né? Agora sim, Brulé. Agora... Parabéns, vai. Ah, não, vamos dar até o sonho de valsa, Brulé, agora. Porque primeira piada válida do Brulé nesse programa. Eu já tava achando que o Brulé era o Vasquez. Nossa! O Neymar no orto tá morto, né, cara? É, ó, mais um, hein? Não, mas eu também acho. Eu acho que, pelo menos na Espanha, é um futebol mais parecido com o dele. Só não queria ele a sombra desses caras aí, Cristiano, Messi. Eu acho que ele vai ficar em segundo plano. Eu acho que de qualquer jeito, quando você chega na Europa, você é a sombra de alguém, cara. Ah, cara, não ia ter como ele já chegar assim do bambambam. Só se ele fosse pro Málaga da vida. Ah, e que adianta? Que adianta ele parir em São Germão, rachar... É, cara. Sei lá, jogar contra o Marcelli. Ó, ele na esquerda... O PSG, cara, ele ia ser do... Ele na esquerda... Do Ibra, cara. Protagonista? Não, não é antagonista. Não, subir, é, sai de quê? Ah, mas eu acho que ele com o Ibra é mais fácil dele brilhar do que ele com o Messi, cara. Ah, tá maluco? Eu acho que... Não, em relação ao Ibra, em relação ao Messi. Para, cara! Não, não, o Brulé, é muito mais fácil ele ganhar um jogo e fazer um golaço jogando lá do Messi do que jogando lá do Ibra. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que, em relação ao que vão falar do Ibra, ou em relação ao que vão falar do Messi, eu acho mais fácil ele se destacar em cima do Ibra do que contra o Messi. Cara, prestem atenção à profecia. Esse ano, só por ter transferido pro Barça, vai estar entre os 10 milhões do mundo. Ah, ele já tava agora, já entre os 20, não tava esse ano aí? Entre os 23, já tá. É, mas esse ano ele jogou nada perto do que ele tava jogando até ano passado. Não, mas eu vou te falar, ele foi pro Barcelona exatamente porque o Barcelona não quer que o Messi seja o protagonista sozinho como vencendo, entendeu? Não, sim. Não quer depender só do cara, né? Não, eu acho... Tá boa, vamos falar, vamos ser sinceros aqui. O Xavi continua rendendo, mas o Iniesta caiu pra caralho. Eu concordo em partes, cara. Concordo em partes, cara. Na verdade, acho que alterna os dois, cara. Nenhum dos dois fez uma temporada ferrada. Não fez nenhuma, mas cara, o Xavi fez um jogo da Champions League, ele não rolou nenhum passe, cara. Quase de final. Mas uma coisa é certa, agora a gente vai saber se o Neymar é um craque ou se ele é só um bom jogador. Eu ia falar isso. Vamos saber agora o que o Léo sempre perguntou, se o Barcelona é tudo isso mesmo. É, o Martin Monique já falou que não. Eu acho, cara, eu acho assim, que pro Barcelona foi uma baita contratação. Só acho que assim, pro Neymar o objetivo, se ele tiver o objetivo de ser o protagonista, o cara principal, não vai ser no Barcelona, não agora, pelo menos, cara. Eu preferia ele no Real até, porque eu tava achando que o Cristiano ia sair. Caras, quanto que o Barça pagou pro Santos? Então, cada um fala um negócio, cara. No Marca foi 58. No Marca falou 58 mil, não, milhões de euros. A Globo falou que foi 40 milhões de euros. Uma coisa assim, e o Santos fica com 50%, é uma coisa assim. Cara, eu acho que, se for falar da transação assim, o Santos ganhou muito dinheiro com o Neymar ficando. Em matéria de receita, de venda de outros jogadores. Quem conseguiria vender o Zé Love, se fosse outro cara jogando do lado dele? O Zé Love foi vendido por quase 10 milhões de euros, cara. Isso é verdade. O Wesley, o André. Quantos caras o Neymar vendeu? Quanto de receita o Neymar trouxe? Quantos torcedores, que daqui uns 10 anos vão ser torcedores do Santos? É verdade. Nenhum, cara. Ninguém vai torcer pro Santos, mas era do Neymar. Vai, cara, cala a boca. Eu torci por causa do PSA, eu nem vou parar de jogar, truco. Eu nunca parei pra pensar nisso aí que você falou, Du. É verdade. Os jogadores também que foram vendidos, também é o que o Neymar fez. É o produto do Neymar também. Claro. E o legado que o cara deixa, entendeu? É porque tinha parado pra pensar nisso. Olhando assim, nossa, a transação foi... O legado que ele deixa é que a camisa do Santos agora tá sem patrocínio, rapaz. Não vai por nunca mais. Não, o legado que ele deixa é o bastardinho que tá aqui no Brasil. Bastardinho. Alain Patrick, cara. Cara. Alain Patrick, é. O Santos vendeu muito caro por causa do Neymar, cara. Nem o Instituto Neymar Jr. está mais na camisa do seu. Nossa, foi todo mundo, cara. Danilo. Nossa, foi os par de cara. Wesley. O Santos devia usar esse ano o rosto do Neymar, de patrocínio. É. A foto dele. Ganso, cara. Ganso mesmo, é. Ganso foi vendido... É que o Ganso foi junto com o Neymar, jogou bola, né? Assim, o resto dos caras jogavam, mas assim... Tá, mas quanto tempo o Ganso ficou jogando nas costas do Neymar? Não, muito, muito, muito. Concordo, concordo, concordo. Joguei demais. Um ano assim, cara. Enfim, vou voltar, eu quero perguntar uma coisa. Alguém é contra o... O Brule já falou que sim, né? Que ele preferia ver o Neymar jogando um time pequeno, tipo o Manchester ou... Mas alguém é contra o Neymar ter saído agora, cara? Pra falar a verdade, cara, pra mim, quero que se foda. Qualquer lugar que ele jogar pra mim, foda-se. Não é o meu dinheiro. É, eu quero ver o cara jogar bem, cara. E no Brasil ele tava infeliz e... Tava muita gente pegando no pé do cara de qualquer coisinha. Ele tava muito infeliz, ganhando 4 milhões por mês, comendo a Bruna Marquezine. Tem muita voz aqui mesmo, viu, cara? Feliz tamo nós gravando esse programa meia boca. Que no Brasil ele já não tava satisfeito de jogar. De encheção de saco de jornalista, de... Toda hora perguntando a mesma merda. E que ele não tava... Que é contestado, não joga mais tudo isso. Porra, mano. É foda, cara. Toda hora mesmo. Ele não jogava muito também, não, viu? Tudo bem, mas isso aí vem, tipo... De encheção de saco também. Eu acho que de repente ele podia até ter saído um pouco antes, assim, cara. Não sei. Pra dar um up no futebol dele mesmo, tá ligado? Porque não tem jeito, cara. E o time do Santos também, puta que pariu, né, velho? Você olhar pro lado e ver o André, velho? Eu tenho essa, né? Não, eu vi o jogo do Santos, cara. Acho que foi contra o Joinville aí. Ele driblou 4 caras. Ele olhou pro lado, tava todos os caras do Santos parados, olhando pra ele. Ele foi tocar, não tinha ninguém perto. Tá todo mundo parado, com a mão na cintura, velho. Aí ele bateu o braço e, porra, ele parou de jogar, velho. Perdeu a bola. Foi ali que eu falei, mano, não tem mais por que ficar aqui. Mas você sabe, Dudu, eu acho que é tão bom pro Neymar quanto pro Santos ele ter vazado. É, cara. O Muricy, principalmente, puta que... O Muricy acostumou a depender dele, cara. Isso é a pior coisa do mundo. É igual o Barça, que acostumou a depender do Messi, cara. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Toca pra ele, ele faz tudo aí, ó. É? Então ninguém mais... Mas se ele ficar 5 meses sem jogar nada, a encheção de saco lá, você vai ver. Por que que no Brasil você jogar, é que você não tá jogando nada. Mas aí ele vai ficar triste, vai querer voltar pro Brasil. Mas você viu como ele chegou lá, ele chegou com o Merói lá, cara. E o Santos que se cuide, porque agora vai brigar pra não cair, hein? Se não mudar alguma coisa ali. Vai mesmo. Mas aí, mas quem é que tá pra chegar no Santos? Como é que tá esse lance de contratação? Eu ouvi falar em Robinho, é? Em Robinho. Dá pra chegar a Série B. Não, eu vi... Mas isso que vem, vem Ed. Você vai ver? Não, eu vi assim, ó. Evaristo de massa. Eu vi no Globo, na Globo hoje. Era o Robinho, também tinha o Wagner Love, o... O Diego, né? É o Robinho, não, certeza, sim. E o Neymar. O que mais falam... Traz o Pepe também, velho. Só refugio, só reforno, caralho. É, eu vou, certeza, se pagar sem compra. O que mais fala é o do Robinho e do Diego. Cara, o melhor substituto pro Neymar é o craque do Corinthians renegado, Jorge Henrique. Eu acho. Não, eu acho que o Robinho até é bom pro Santos. Porque no Santos ele é bom, velho. O Santos sempre foi muito bem. Sim, não é mesmo. E o Diego também eu acho foda pro Santos, cara. No Brasil ele é deitar e rolar, velho. É, mas eu acho assim, o Robinho não carrega pepecas sozinho. Não, não vai carregar, mas isso é bom pro Santos, cara. É. Vão ficar dependendo de um cara só, velho. Porque puta que pariu, dá muita raiva ver o Santos jogar, velho. É, então. Precisa... O Santos precisa, na verdade, que o Montilho comece a jogar, entendeu? Sim. É, tem um tipo tão ruim. Ah, eu acho que tem, cara. A zaga do Santos é horrível. Não, tudo bem, mas tem pelo menos uns 3, 4 caras que são de nível de seleção. Tem. Olha. O Arouca, não é, cara. Você acha que o Arouca não é? O Arouca daquela época boa era. Não, o Arouca. O Arouca tá pagando também, igual o Neymar, cara. O Rafael é muito bom, cara. É muito bom. O Rafael é bom, o Rafael é bom. O Rafael, ontem, na entrevista do intervalo lá, falou pelo jeito e tá indo vazando, viu? Todo mundo vai embora, eu acho, cara. Que os caras... Eu ouvi um papo que o Arouca também vai embora. Que ele tá infeliz aí no Santos. Aí fecha a porta, cara. Não, o Arouca falou, mas quem quis fazer isso aí do Arouca foi o presidente do Cruzeiro e, na verdade, ele tava contratando um perebão aí, não sei de onde, cara. Então, Odu, o Pelé aposentou quantos anos? Foi em 74 que ele saiu no Santos, né? Pelé parou... No Santos ele ia fazer 34. Foi em 74, né, que ele parou no Santos? É. Então, 34 até 2009, 35 anos. Tá, 35 anos, então o Santos consegue armar um time bom lá pra 2048, certo? E o Pelé que fala pro Neymar... Aparece outro cara, né? E o Pelé que fala pro Neymar ficar no Santos porque o Santos tem dois mundiais e o Barcelona não tem nenhum. O Pelé parou no tempo. É, tipo você falando do morto tá morto. É, tipo você falando do Manchester. É, e você? Não, não, mas eu fui mal interpretado. Mas tudo bem que o Pelé já deve ficar com um pouquinho de Alzheimer, né? Não, mas isso aí de falar do Santos. Ah, daqui 20 anos começa a ganhar alguma coisa? Isso aí, cara, aconteceu quando o Robinho e o Diego saíram, quando o Robinho e o Diego saíram. Daqui uns 25 anos o Santos ganha outro negócio. Aí veio o Neymar. Não, é imprevisível. É imprevisível, mas já disse. Não, mas isso aí é... É o Neymar novo, sei lá. Não, o Gabigol é uma esperança do Santos, da base, porque na base ele vai muito bem assim como o Neymar foi, entendeu? Você vai me falar do Vitor... Vitor Andrade? Vitor Rossi. Crack. Vitor Andrade. Não, tô falando que na base esses caras eram muito bons, só que tipo, da base pra... Ah, mas não compara. A distância é muito grande. Só que o Neymar na base era foda também. É, o Neymar na base jogou aquele amistoso lá com o Romário lá e deitou. Era um amistoso, tudo bem, mas ele fez em 3, 4 golas, fez gol mais... Mas o Gabigol jogou também, cara, no final do ano. Ah, sim, mas o Romário jogou com o Messi ano passado e jogou pra caralho, né? Por que que tá falando do Romário? Porque não tem nada a ver amistoso, cara. Não, eu tô falando que o Neymar já era muito falado, mas muito falado. É uma coisa do Gabigol, cê tá usando o argumento do Neymar pra ir contra o Gabigol, cara. Mas vamos falar do Neymar, velho. Eduardo, vamos falar de cara. Vai pro Porto, tá? Porto, quem vai te lá sabe? Vamos falar pro cara. Vamos falar de cara. Eduardo, para, para. Esse Gabigol não será nenhum borde, esse escrimônio. Ô, Pepe, deixa eu falar uma coisa só. Vamos lembrar de um jogador que foi exatamente esse craque da base, que eu não sei nem onde tá. O Jean Cheira. O Jean Cheira, acabou de ser dispensado do Atlético Paranaense. Era do Santos também, não era? É, o cara que é dispensado do Atlético Paranaense, eu vou encerrar o bloco aqui. Não, mas do Jean Cheira eu sei. Cara, nem sei quem é esse maluco, velho. Eu vi, eu vi quem é esse cara. É o meio campo, não é? O Jean Cheira. Poirinho? Foi pro Flamengo. Ele vai estar na TV. É, ele mesmo. Parecia na TV, ele pequenininho, batendo falta, tipo... É, foda pra caralho, e o Santos contratou. Aí, beleza, o Santos contratou, e como desses meninos prodígio aí, né? Deu um bom salário e tal. Emprego pro pai e pra mãe, ganhava, acho que, 10 pau por mês. E aí? E aí, cara, ele fez 16 anos, 15 anos, e aí ele falou pro Santos que ele queria uma luva de um milhão e um salário de 35 pau pra subir, aquele ano. Aí o Santos não fez, mano. É verdade, é verdade. Aí ele foi pro Genoa da Itália. Aí no Genoa, ele não ficou nem no banco, cara. No Sub-15. Aí ele veio pro Flamengo, o Flamengo contratou ele pro Sub-17. Aí no Sub-17, ele era reserva do Flamengo. Aí ele saiu do Flamengo e foi pra Atlético Paranaense. Mesma coisa, ele já foi pra ser profissional. E já já ele tá aí servindo o McDonald's pra gente. Vamos encerrar aqui esse assunto no Big Mac do Jean-Cheira. Ah, só podia perguntar uma coisa? Não. E, Bruno, olha que vieta bonita que eu tenho aqui. Doug Bizerra, você conhece as vietas desse programa, né, Doug? Conheço, conheço. Você gosta, você acha bonito ou você acha feio, cara? Eu acho feio, mas gosto. Fato Bizarro da Semana Vamos para o Fato Bizarro dessa semana, que é o seguinte. Eu vou postar, o link tá aí no post pra vocês. O Fato Bizarro é... Fotógrafo registra noivos fugindo de tiranossauro e foto vira hit na web. O canal aparece correndo de um dinossauro junto a outros convidados e a criação de Queen Miller foi compartilhada mais de 3 mil vezes. Você é doido. Olha que gênio, cara. A foto tá perfeita, cara. É, é, né? É. Óbvio que não é um dinossauro. Vamos falar isso aqui. Jesus. Cara, isso aí, essa montagem eu faço no... Ah, cara, tá perfeito. Olha esse dinossauro no casamento. Eu acho que eles tinham visto a foto do Brulé de bigoladura e saíram correndo, daí colocaram ali. É mais plausível. Brulé é o menino da bigola de pé. Ó, eu não sei não, mas acho que esse tiranossauro tá pequeno pra minha bigola dura. Olha, cara, o casamento dos americanos James Lauder e Kate Young, moradores de Baton Rouge, ó. No estado de Louisiana, teve um registro curioso, blá blá blá, piririca, e é isso aí. Cara, já pensou se fosse um tiranossauro de verdade, aí a gente tá zoando ele? É bem possível, eu acho que sim, mano. Eu acredito no coração das cartas. Casamento do Jurassic Park. Quem nunca passou por isso, né, cara? É, cara. Você pode tá casando e do nada vem um tiranossauro. Pra continuar queimando, já vi vidando e catando uma mina que tinha esse tamanho de boca, já. Tira, cara. Isso é calúnia. Brincadeira, era um homem. Agora que o Neymar saiu, velho, quem é o jogador mais bonito do Brasil? É verdade, não sei. Por quê? Antes era o Neymar, já? Claro. Lógico, mano. O Neymar é lindo, velho. Eu vou com o Gaúcho, sempre. O que você acha, Dom Guiz? É, o Gaúcho é uma boa briga, velho. Uma boa briga. Eu acho que o mais bonito é o Dom Fredon. É, porque o Eduardo é cuspido ser do Neymar. E o Jô? E o Jô? Arô? Neymar é lindo. Só quando ele deixa aquele cabelo de penteada, é isso? Eu também acho. E você, Dogi, Dogi, quero uma opinião sua, cara. Eu tô tentando pensar em algum outro jogador aqui, cara, mas são todos tão lindos, né, velho? É, todos. Eu acho que a gente pode... O Durval é uma boa, cara. Nossa. Durval é o homem de gelo, mano. O Iceman. Qual pra sempre, Dogi? Eu tenho corteio também. Mas ele é aquele coroa, saca? Coroa bonitão. É. Assim, saca? Tipo o Zé Maier. É. O Durval é o único homem de gelo do Nordeste brasileiro, velho. É verdade. O Segundo Assunto é Nego Drama. Entre o sucesso e a fama? Não. O Segundo Assunto é... Sinórcio. Libertadores, primeiro. E nós não vamos falar do Fluminense, por motivos óbvios, afinal, esse não é o problema com o Roberto Dukestrada. Vamos falar aqui dos... Bastidores! Um outro jogo da Libertadores, que é Boca e Neville. Nossa, novos velhos garotos. Isso, novos velhos garotos, que bateram 26 pílotes. Que canção. O Riquelme e o Martinez conseguiram perder dois cada um. Ah, gente. E aí, o Boca ficou pelo caminho e o Nilson passou no fim. O bom dessa disputa aí foi que morreu uns 32 argentinos no arquibancado. Eu tava vendo o jogo. Cara, se eu fosse torcedor daquilo, eu já tinha muito coração também, cara. E o Riquelme ainda falou que os velhos garotos são sortudos, né? Eu não vi. Ele perde duas cobranças e vai chamar os caras de sortudos. Mas, Brunel, o negócio é o seguinte. Só o Boca foi de salcado, sei lá, amarilha. E aí... É isso aí. É isso aí. Eu ia falar isso. Eu tô falando o quê, Brunel? Você nem torce pro Cori, você torce pro Ronaldinho Gaúcho, cara. Você é uma vergonha pro futebol brasileiro, cara. Para, Brunel. Vai limpar seu cúmulo ultramóvel. Vou limpar meu cúmulo com a bandana do Ronaldinho. Que eu tenho, inclusive. É, o meu irmão tem a bandana e ele já foi de Ronaldinho numa festa fantasia, inclusive. Ah, meu Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. E não peguei ninguém. Ah, que bonito. Mas tentei. Você podia ter pego o Jô. Como é que o Ronaldinho chega nas vinhetas, Brunel? Oh, pô, vem, já vem. Aí, quer mamar na minha piroca ou quer na minha bicana? Sei lá, não é uma bosta. Eu não lembro mais como é que ele tá. Vamos falar então agora. O Petro se liga nessa vinheta que ela é muito boa, cara. Vai. Só vou te falar um negócio. Essa adiantada que o Petro... Ninguém aguenta mais isso aí. Fiz direito, Sautorizer. Essa, essa, que o tadinho do Petro no final é demais, cara. Obrigado, cara. Eu sou a estrela. O Calvim Peixoto do Pelada. Muito obrigado. Fiz direito, Sautorizer. Como é que funciona? Então, vamos falar aqui que o Bayern de Munchen... Baile de Múnich. Campeão europeu pela quinta vez, em cima do Borussia. E mais uma vez, um gameplay de Pepe Dudu... 100%... Cravado. Todos os gameplays que nós fizemos do ano passado até agora, todos, 100%, sem descontar nenhum. Então, são todos, 100%, que acertamos todos. Ô, louco. Mas, ó, eu quero dizer uma coisa, que uma injustiça, né? Porque, depois que o Bayern foi campeão, todo mundo falou, ó, o Robben quebrou a sina de pipoqueiro. Quebrou o caralho! Perdeu 15 gols no jogo, sozinho com o goleiro. Ele perdeu mesmo, uns 3 gols sozinho. Perdeu pra caralho, cara. De novo. Fez o último. Ah, mas o famoso saizica é assim, cara. Você no mesmo jogo... O gol foi da hora pra caralho, vai. Foi, mas foi o toque do Riberry que foi da hora. Mas ele errou o chute. Cara, ele passou no meio de dois, mano. O toque do Riberry foi lindo, mas ele passou no meio de dois, cara. Ele se bloou um e pulou outro, velho. Ele podia ter caído, mano. Eu não acho o Robben ruim de bola, cara. Eu só acho ele arregão. O problema é que ele faz sempre a mesma jogada e dá certo, velho. É. O que acontece? É que os adversários não acham que o cara é tão burro a ponto de só fazer essa jogada, né? Quem fazia isso era o Felipe. Mas o gol que ele fez não foi a mesma jogada. Não, mas você sabe o que o Robben é? O Robben é um Pokémon tipo pedra. Eu pensei que ele era o parceiro lá do Batman. Isso, não. Ele é um Pokémon tipo pedra. O Pokémon tipo pedra, ele é ruim contra a maior galera. Ele só tem um tipo de golpe, que é o golpe tipo pedra. Mas se ele ficar muito forte no golpe de pedra e ele não pegar um Pokémon de água ou um Pokémon de grama, ele vai conseguir ganhar, entendeu? Esse foi o Robben. Agora eu entendi o que é o Robben. Muito obrigado por explicar tão bem, Vitor. De nada. O nosso fã de Pokémon aí. Pokémon é uma metáfora pra tudo, cara. Acho que foi a primeira vez que eu não gostou. Vitor, já que você entrou nesse assunto, o que você tem a dizer sobre os Pokémons da segunda geração pra frente? A segunda eu gosto. Até o Lugui, eu acho aceitável. Depois eu desprezo também, cara. Depois eu desprezo. Ah. Porque o Pokémon e o Silver são muito bons. Depois que cagaram, ah não, tem 200 mil Pokémon agora, cara. Tem, 100 e pouco hoje. E fica aqui o meu protesto que eles abatem o Tauros para comer bico. Que isso? Que isso? É, não, isso é verdade, né, cara? E o Sr. Popo estupra o Jinx, cara. O Jinx é aquele lá? É, né? Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Vamos falar do assunto do podcast, então? Bonito. Então alguém tem algo a fazer do Bayern contra o Borussia, cara? Alguém assistiu o jogo e achou alguma coisa interessante? Eu tenho. Eu acho o técnico do Bayern sexy pra caramba. Ele é o cara mais bonito do futebol. Ele é um velhinho charmoso. É o Richard Gere do Banco de Futebol. É isso que eu ia falar, exatamente. Vai mudar, né? Vai entrar o Guardiola, é isso mesmo. É o outro gato. E o Heineken vai se aposentar e já não quer se aposentar. É bobo ele, não, né? Vai pro real. Vai pro real. Vem pro Santos, mano. Ô, Dolby. Oi. E aí, você tem alguma coisa a dizer sobre o Bayern Borussia, cara? Não, cara. Eu não vi o jogo. É por isso que eu tô quietinho, assim. É mesmo que você tá fazendo na hora, cara? Na hora? Eu tava, acho, trabalhando, velho. Tá jogando Pokémon? Não, eu não tava trabalhando, não, cara. Eu devia estar dormindo. Ah, é verdade. Eu comecei a assistir o jogo e acabei dormindo, cara. Você joga biriba? Não. Você gosta de barata? Ah, não. Eu tenho uma pergunta. Mas, ô, Dolby, eu quero fazer uma pergunta pra você. Cadê o Skeeter? Cadê a parte de maionese, mano? Cadê o Roger Clots? E costelinha? Como é que chama o vizinho do Dolby, o drogado? O... O senhor Jeans, né? O senhor Jeans. Olha lá, o senhor Pomp também. O senhor Jeans. Ah, bicho, meu Deus. Põe na tela aí, meu. Põe lá na imagem do helicóptero aí, meu. Então, ó, eu vou falar só uma coisa do jogo do bairro contra o Borussia. E é o seguinte. Gótse, cagão. Cagão de merda. Esse é o cagão de merda. É verdade. Verdade, verdade. Esse é o cagão de merda. Cara, eu gosto do Dunga. A hora que eu falo cagão de merda, eu lembro, cara. Porque eu queria ser o cara que tava do lado do Alex Escobar naquela hora. Eu queria só olhar e rir, cara. Se não dá os braços e falar, eu vou ficar o cagão. Cagão. Mas alguém é que acha o Escobar um babaca, cara? Eu acho também. Eu acho também. Inclusive todos do Globo Esporte lá de... Do Rio, né? Tudo babaca. Nossa, velho. Olha só, você respeite o Thiago Leif, tá? Eu gosto do Rizek. Acho o Rizek gente boa. Como que chama aquele que ficava no lugar do Thiago Leif? Por favor, é. Esse é o cara tipo os Fernando Fernandes da Globo. Segundo o favor. Ele é um cara do Esporte. Ele é tonto. Ele é tonto. Ele é um ex-gordo aquele cara lá. Todo ex-gordo é meio estranho. Pior que ele, só o cara do bem-estar lá também. É, você sabe que o ex-star é contra o Esporte. Que bom. Mas você sabe o que fizeram com a gordura do Rio Vamoré, né? Fizeram pro André Marques. Botaram no André Marques. Que bom. Sabem que meu sonho é ver o André Marques explodindo ao vivo. Você já falou. Já falei aqui. Com apenas sonho. Nunca é demais. Pode falar quantas vezes você quiser. Nossa, o André Marques deve comer tipo o Homer, né, cara? Tipo, bota aquela caramela inteira na boca, tá ligado? Você deve comer o Homer, mano. Se ele fizer uma lipo, tem que ser com mangueira de bombeiro, cara. Vamos prosseguir, cara. Ainda bem que o bigode não veio. Vai se fuder, bigode. Vai se fuder. Já tô te xingando agora, seu trouxa. E por ao vivo, mano, eu vou peinar na sua cara, seu cocôzão. Cagão de merda. Cagão de merda. Cagão de merda. Cumbrido aí, rapaz. Raspa esse cabelo. Chama ele de cagão. Cagão de merda. Seu cagão de merda. Chegamos aqui, cara. Brulé, que bloco você acha que é esse, Brulé? Me surpreenda. Não, quero que você fale um pouquinho sobre o que você gostaria de viver num bloco. Eu gostaria de ver o Ronaldinho na webcam. Então vamos aqui pra primeira rapidinha, que é o Bayern atrasou a apresentação do Dante e do Gustavo e deixou o Felipão brabinho. É, né? Dois jogadores fundamentais pra seleção, né? Eu acho o Dante até mais legal do que o Devil Weiss ultimamente. Se bem que o Dante deu um chute no saco na final da Champions League, né, velho? Eu gostava dele. Dá uma voadora no peito do maluco, né, velho? Eu gostava dele mais no... Então antes você tem que ser convocado, sim. Tem que chegar. Eu gostava do Dante no Devil May Cry. Ah lá. Olha aqui, ô, morto. Tá morto. Segunda rapidinha. Pato perde chances claras e Corinthians só empata com o Goiás. Primeiro tempo foi uma bosta, cara. Depois o Corinthians foi bem. E ô, Rogui, você assistiu, você que é corintiano. O que você achou do gol que o Pato perdeu, cara? Cara, eu achei, assim, é realmente ridículo ele ter perdido. Mas já vi centroavante, toma aí o David, né, que é um super centroavante, perder gols piores. Até o Luiz Fabiano, né, já perdeu. Mas pera lá, o David não recebia salário. O Pato custou 40 milhões, cara. Né, então. E tem esse ponto. Mas o Guerreiro também roubou sozinho na minha cara. É, o Guerreiro não custou 40 milhões. É, o Pato custou 40 milhões pra ficar no banco e quando eu entrar perder um gol desse. O cara tem que acertar tudo com o salário que ele ganhou. Não, ele tem que acertar uma ou outra. Ele não tá acertando nem... Tipo o gol que ele perdeu contra o Boca. Ele tinha que acertar. Ah, caralho, não, velho. Ah, ele sim. Ele dribrou o goleiro, cara. Ele dribrou. Ele tirou o goleiro. Ficou só o pé esquerdo. Ele tirou o pé esquerdo. Ele pisou na bola. Pior que eu, só aquela vez do Bobô lá no Florentes, que ele errogou contra o Bahia, que ele chutou o próprio calcanhar. Olha, eu vou falar pra vocês que... Bom, terceira rapidinha. Não aconteceu nada com o Vasco na rodada. Vamos pra quarta rapidinha? Meu Deus, Vasco. Não, não aconteceu nada, Eduardo. Não. Não aconteceu nada. Cinco. Não aconteceu nada mesmo. Tomar cinco pro Vasco é normal, velho. É, tranquilo. Quarta rapidinha. Flamengo perde em casa pra Ponte Preta por 2 a 0. Olha lá, Flamengo. Normal. Vamos falar uma hora agora do Flamengo. Que bosta, né? Perdeu pra Ponte Preta. Você pode pôr a música pro Flamengo aí, ô, Victor? Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. É, Flamengo. É, muito obrigado. Tá pensando que todo time é o Santos, rapaz? É. Eu acho o Hernani um craque mal compreendido. Tá achando que o Muralho é o Aroca, viu? É, mano. Os apelidos que eles botam no jogador Flamengo lá. Brocador, cara. Não, vai se foder. Brocador. O Carlos Eduardo lá. CE10. Que CE10, cara? Pelo que ele tá jogando, é de CE, cara. CE. Qual o Carlos Eduardo perdeu contra o Santos, velho. CC é bosta. Sucine. Não. CC é. Bichão. CC é. Golpe God Cosento. Quinta rapidinha. Mourinho vai ganhar mais e o Cristiano Ronaldo na sua volta ao Chelsea, hein? E o Cris Cris não quis ir pra lá, né? Não quis. E o Cris vai ficar, cara. Mais bonito hoje do mundo. Eu acho. Olha, cara. A gente tava indo e voltando no assunto de beleza. Ah, mas ele não é bonito? É. Vocês tão com coceira na porta do Toba aí? Não. Pra ser sincero, eu gosto do Cristiano Ronaldo jogando bola. Mas eu não acho ele esse craque todo aí que vocês falam, não. Eu achei que você nem ia falar. Eu achei ele tão bonito. Vai dar, puto. Caiu no morto, tá orto. Seu barra. Como é que o cara falou um negócio desse, velho? Cesta rapidinha. 6 quilos mais magro, Pelé brinca. Não posso ficar igual ao Ronald Dush. Puta, que susto. Achei que você tava falando do André Marques. 6 quilos pro André Marques é nada, cara. Pra ficar igual ao André Marques, tem que juntar a nós todos aqui, ó. E engordar mais 100 quilos cada vez. 6 quilos pro André Marques é a roupa que ele tira. O que o Pelé falou? É que na hora que você falou de 6 quilos, eu já pensei no André Marques. Eu não vi a pergunta. Discordo, viu, Victor? 6 quilos pro André Marques é o suarelo que cai na roupa dele aí depois que... 7, vai rapidinho. Ponto, hein? Paulo Henrique Ganss, pode parar no PSG. Eu queria saber se o PSG não assiste futebol. Porque não assiste. O São Paulo que de lá devia pagar pra levar ele, cara. Ah, e do São Paulo não temos interesse em vender. Ah, mano, vai se fuder, cara. Cês tão arrependido de pagar 23 milhões do cara. Gente do céu, se eu sou São Paulo, eu vendi. Eu até dava, Paulo Henrique. É, eu vendia pelo preço de custo, mano. Foi 23 milhões que cês pagam. Nossa, já era, cara. O seu é do que outro? O cara quer ir embora, né, velho? Mas do jeito que o São Paulo é soberbo, é capaz de pedir o Ibra e mais um troco. Pede o Laves. É, só... Ah, o Lucas de volta. É. Devolve o Luqueta. Oitava, rapidinha. E pra essa pedida, eu quero a opinião do Doug, hein? É. Fred disse que é um zagueiro do Olympia. Jogar futebol é fácil porque eu ganho um milhão. É, é. Tá bom. E tá lá descansificado, trouxe. É. Alguém respondeu aí por mim. Era isso que eu ia falar também. Ganho um milhão e dá descansificado. Bom, mas é, cara, essa mentalidade. Eu lembro que uma vez o pai do Fred falou que ele fingiu lesão, lembra? É. Eu não duvido nada, né, cara? Porque, porra, mano, o maluco que chega no meio do jogo mais importante do ano até agora. Pois é. Me provoca os zagueiros falando que jogar futebol é fácil. Você já vai ser o quê, mano? Tá, mas beleza. Se ele falou... O cara disse que ele falou isso, né? Até não duvida... Eu até acredito que ele tenha falado. Mas o que o cara deve ter falado pra ele ouvir isso também? Ah, mas... É, provocação de jogo, senhor. Que certo jogo, velho? Ah, beleza. Igual o Neymar. Esse é o tipo de coisa que você fala. Igual quando o Neymar chamou o cara de Paraíba lá. Ah, mano. Vai tomar... Ah, não. Mas, Eduardo, é diferente de você se acabar pelo dinheiro que você ganha. Foda-se o que você ganha, se o cara ganhar do que você ganha. Se o cara ganhar do que você, foda-se. Fica seu dinheiro no cu, caramba. Não, não, mas peraí, mas... Esse é o tipo da mesma coisa do Neymar que ela fez lá. Ele falou que ganha dinheiro. O cara fala, vou quebrar tua perna. Eu falo, sou rico, trouxa. Aí, velho... Não, mas tá no meio do jogo. Tá no meio do jogo que você fala. Eu, cara, eu acho que é a postura dele que tá errado. Ah, não é, cara. Esse negócio é pra provocar. Ele provocou, se fudeu, não é errado, cara. Eu tô querendo dizer que eu acho que não provoca ninguém essa porra. Acho que provoca, sim, cara. Eu também acho. Nossa, eu acho que nada a ver, cara. Cara, provoca porque o cara veio na imprensa falar, né? Isso prova que provocou, sim, o cara. É, doeu, né? Doeu. Doeu, doeu. Mas o Fred perdeu e tem mais grana que o cara, hein? Vamos assumir assim. E veja mulheres no trânsito. É, isso seria maneiro. Veja mulheres gatas, né? Porque a mina é gatinha, cara. Não, o nome dele é Dom Fredon, cara. Que bosta. Peraí, chamar Frederico Chaves, mano. O cara pode qualquer... Chamar Kiko. Kiko tá bom pra ele. Kiko Chaves. Kiko Chaves no mesmo nome, Brulé. É verdade. Achei que o Brulé ia se empolgar mais, cara. É, ele só falou a verdade. É. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Não tem filologia hoje, meu. Ah, eu tenho uma aqui. Eu tenho, meu. Então faz uma. Melhor ainda, por favor. Mas tem que fazer com vozinha. Claro, claro. Pode fazer, hein, Dom. Qual o jogador que tem que sempre malhar as costas porque as costas dele não tá cumpridas? A costa cumprida. Qual o jogador que todo mundo tira sarro? Não sei. O Hilário. Foi. Não tinha pensado nele, mas é uma boa. Eu tenho uma também. Acho que é até melhor do que a resposta minha. Qual que era a sua? Valermo, meu. Posso fazer uma também, o Ronaldinho aqui? Não, mas não é essa voz aí. Você tem que fazer a voz assim. Não, eu tenho uma coisa errada. Fala assim. Nossa, meu. Qual o jogador que sempre fica perguntando o que tá acontecendo? Sei lá. Qual o jogador que fica perguntando o que tá acontecendo? E é isso aí, galera. Chegamos aqui ao vivo e definitivo. É, amigo. Parbolão. O melhor imitador do Brasil. O que você quer que eu emite, Eduardo? Quero que você emite o Chacrinha. Adô, Terezinha. Oi, oi. Caralho, que medo, velho. Eu sou o amigualtador. Faz o Silvio Santos. Silvio Santos, vai. Clássico. Aoi, aoi. Vem pra cá, vem pra cá. Aoi. Hoje eu vou vir aqui ao programa. Vito Pelé. É, sou o Pelé, entende? O Faustão, o Faustão. Ô, louco, bicho. Brincadeira, meu. Quem já me faz ao vivo? Filipão. Eu vou ali tomar um churrasco, guria. Tomar um churrasco. Tomar um churrasco. Eu fudinho churrasco com chimarrão, guria. Acontece? Capaz. Capaz, tchê. Ah, ah, tchê. Ah, tchê. Deus o livre. Olha aí, Vitão do Deus. Ah, eu tô demais. Bigode. Ei, carinha. Tudo bem? Caguei, já. O que cê tá achando desse programa, bigode? Esse programa aqui. Taca a vinheta aí, Vitória. A vinheta aí do... Melhor programa da história aí. Ô, Vitória. Tau aí a vinheta aí. Pô, vitinho, pô. Melhor programa da história. Vai ter o eco aqui. Dá, dá, dá. Eu pensei que cê ia achar o programa bacana, cara. Eu sabia bacana. Vai, tesocirinha. Segue com o bolão. E o bolão de antes, a gente tinha o bigode em primeiro com 41, o Vítor em segundo com 28. O Pepe em terceiro com 25, o Xande em quarto com 24. O Eduardo... Combina, hein? Combina muito. O Eduardo em quinto com 23. O Luiz e a Bernardo empatados com 22. Torinho e Kelvin em Tiago com 3. E o Fê Castelari com 1. E aí nós tivemos os jogos do Tijuana Atlético que deu um ponto pro Torinho. O Nivas Old Boys contra a Boca na outra semana que deu um ponto pro Vítor e o Bigode. O Bode e o Munique 2 é um Borussia Dortmund que deu um ponto pro Torinho e pra Bernarda. Corinthians e Botafogo não deu um ponto pra ninguém. O Santos e Flamengo deu um ponto pro Torinho. E o Olympia e Fluminense deu três pontos pro Bigode e um pro Torinho. Então, só uma passada, o Bigode fez quatro e o Torinho também. E o Vítor e a Bernarda fizeram um cada um. Aí o ranking atual é... O Eduardo em quinto e Bernarda também em quinto com 23. Bernarda chegou, cara. Eu vou, agora é uma... Uma triplice coroa. Dudu chupa meu cu. Chupo? Não, demorou. Chupo sim. Ela é velha, cara. É, enrugada, né? Mas ela tem cozinha gostosa. Mas geralmente velhos não depilam o cu. Ah, beleza. Dá umas puxadinhas nos peros. Que nojo. Do a mãe, cara. Que nojo. Meu cozinha é depilado sim, filhão. Que nojo. Eu não queria saber disso. É, Brasília é um ox. Luiz tinha 22 e 7. Vou ter parado aí. O Torinho em oitavo com 7 pontos. O Kelvin Thiago em nono com 3. O Peca Sari com 1. E hoje o Doug vai fazer tipo 10 pontos, hein, Doug? Confio em você. Demorou, demorou. O primeiro jogo é Santos e Grêmio. Sábado na Vila Belmiro. Vai, Dudu. Ai, meu Deus. Vai ser um jogo difícil. 44 a 2 pro Santos. Com aranha no gol. Vai, Bruno. O jogo Santos e quem? Santos e a sua mãe, velho. Presta atenção. Santos e Grêmio. Santos e Grêmio. 3 a 0 Grêmio. Vai você, o Pepe. 2 a 1 Grêmio. Douglas, deserra. 2 a 0 Grêmio. Ô, Doug, eu sei que te fazer uma pergunta, cara. Faz, faz, cara. Você gosta de animal, né, mano? Seu seu nome é bezerra, o seu podcast é de frango. Isso, é pra tipo zoofilia, velho. Ah, sim. Da hora. Gostoso, né? O que você come? Quer dizer... Sei lá. Você come viado também? Você come? Não, não. Viado não come. Dá o telefone do Xande pra ele. Ah, o Xande já deu um palco. Vamos lá. Vai, Victor. Vai ser 4 a 1 pro Grêmio. Caralho, 4. Vai, Bernard. Santos 14. Grêmio 1 milhão. Isso aí, Bernard. Um milhão. Um pãozinho pra Bernardo, pelo menos, já tem. Jogo duro. É, também acho, Bernardo. Um milhão e 14 é difícil. Vamos fazer o segundo jogo, que é Galão e São Paulo, no domingo, no Independência ou no Queijo. Agora eu vou me imitar discutindo com o Bigode. Independência, queijo carinhão. Independência, queijo carinhão. Independência, queijo carinhão. Queijo carinhão. Que isso? Vai, moleque. Ah, em show do gaúcho, 3 a 1, se ele jogar. Vai, Bernard. 2 a 0, Galoles. É Galoles e quem? Em São Paulo, ela mandou 2 a 0. Mas aonde que é? Lá no Independência. O queijo, cara? Vai, Pepe. É, a Libertadores já vai estar parada, né? Já. Ah, então é 3 a 0, Galão. Vai, Duque. 2 a 1, Galoles. E Bezerra? 4 a 0, Galão. Vitor. Eu acho que lá no Independência vai ser, tipo, 3 a 1, Galão. Tá bom. Terceiro jogo. Ladrão de opinião. Ah, é? O Vitor copiou, cara? É. O BBC, ó. Vou ser o terceiro jogo, que é que Bahia e Botafogo na quarta. Vai, Vitor. Bahia vai jogar com a tradição que o Tourinho espera e vai perder de 64 a 0. Vai, Duque. Vai ser 2 a 0, Botafogo. Vai, Duque. Vai ser tenso, 17 a 9 mil para o Botafogo. Nossa senhora. Então, 9 mil para o Bahia. Não, 9 mil para o Botafogo. Ah, tá. 17 para o Bahia, 9 mil para o Botafogo. 17 a 900. A 9 mil. 3 a 0, Botafogo. Bruno. Ó, meu amigo Rafael Marques vai fazer 3 gols, vai ser 3 a 0, Botafogo. Vai, Bernarda. Bora, Bahia, minha porra, para a segunda divisão, tomando de 4 a 0. Do Botafogo acesa em campo. É. Olha lá. Lá veio, hein? Tinha até esquecido que existia a piada do Botafogo. Piada do Botafogo. O Luiz fez essa piada entre amigos apenas. Só tava eu, Pepe e ele, meu irmão. E ele fez essa piada. Verdade. Meu Deus. Falou em aceso, o bigode apareceu. Alguém já usou que o jogo vai ser fogo? Nossa, é C9, hein? Vou ter que mandar de... Piada do Botafogo. E saí, hein? Saí aqui em casa. A zoeira tá muito sem limites aqui. Então vamos aqui para o último jogo que é entre Cruzeiro e Corinthians. Vai, Victor. Olha, o Cruzeiro vai estar um pouco embaixo, o Real um pouquinho alta. Então vai ser 2 a 1 para o Cruzeiro. Não tem a viagem ainda da piada do Cruzeiro. Vai, Du. 3 a 2, Cruzeiro. É no Pacaembu. No Paca. Não, no Cruzeiro. Arena 2 a 2, o Corinthians já manda 3 empates logo de começo. Vai, Bule. 2 a 1, Coringão. O Pato vai perder outro gol bizarro. Vai, Bernardo. Sou de Diego Chovza. 2 a 0, Cruzeiro. 2 a 0. Só fala 2 agora, né? 3 a 0, 2 a 0. 2, 2, 2, 3, 3, 3. É o Rápida Berninha. Que isso? Rápida Berninha. Rápida Berninha. Escreve Rápida, cara. Como ele. Não, eu gostei de rato. Vai, Doug. Eu acho que vai ser 1 a 1, velho. Com gol do Pato. 1 a 1. Todo mundo faz um já? Sim. Eu falei? Não. Falei sim. Então por que você está perguntando, imbecil? Eu não lembro. Então por que pergunta? Nossa. Nossa, velho. Estão muito malucos. São os irmãos bugados. A vinheta dos irmãos bugados. Não. Estão achando que seu pai não é seu pai de verdade. Seu pai é o Justus, hein? Se fosse, cara. Puta, meu sonho. Eu ia ser rico. Carinha sacada. Eu ia ser rico em mongol. Só é mongol. É. É isso aí, galera. Chegamos para o fim do Peladinha. Está gostando, Doug? Estou, cara. Estou. Olha a minha empolgação aqui. Olha a empolgação. Nossa. Eu aprecio que ele está masturbando o próprio ânus. Cara, é só isso. Curirica é o nome disso, velho. É ali. Ele sabe. Curirica. A disseminação da curirica. Eu pensei que era a caixa e rola. Vai lá, textos tirinha. Vai lá. Qual que é o momento agora? O momento da cartinha. Cartinha bonitinha. Da batatinha do textos tirinha. Ali vamos para a primeira cartinha. Que é de Tales Reticências. É Tales ponto ponto ponto. Ele fala. E aí, povo do Pelada na Nete? E aí? Meu nome é Tales. Tenho 19 anos. Sou de São Paulo e Corintiano. Graças a Deus. Aí, irmão. Sou ouvinte. Com quantos hoje, irmão. Legal. Sou ouvinte de Mata Senhorias. Há mais de um ano. Mas nunca mandei nenhuma cartinha. Então, resolvi criar vergonha na cara. Estou mandando essa. Legal. Eu diria que o Pelada é o podcast favorito. Mas como todo mundo odeia puxar sacos, vou ficar quieto e guardar isso para mim. A gente não odeia não, cara. A gente gosta. É. Pode falar. Fala. É. Não costuma acompanhar campeonatos europeus. Na verdade, as únicas notícias que você recebia da Champions League vieram de vocês. Pessoalmente, não vejo graça alguma assistir jogos que não tem relação com o meu time. Contudo, a final da UF pareceu que seria interessante. Como a partida iria passar no cinema, resolvi aí. E posso dizer que fiquei muito impressionado com o que vi. A diferença em relação ao futebol sul-americano é abismal. Cara, será que o cara só viu hoje isso? Claro. Eu acho que eu cresci uma. Ele tá ficando com a sua vaca. Ah, eu não te ouvi. Brulé é coritiano também. É, caiu no Borto Tauri, até foda. Eu não tinha ouvido. Então, peraí, não é tão diferente, não. O nosso professor Tite, ele já é nos modos europeus. Não digo nem em questão de organização. Afinal, isso não é algo que você acha com muita facilidade por aqui. Mas sim no quesito futebol mesmo. Não vou nem questionar se o futebol deles é superior ou não. Porque não é raro um time daqui vencer um de lá. Entretanto, independente disso, o jogo é muito mais vistoso. Não sei se isso é frequente. Porém, como a gente não costuma acompanhar. Porém, de novo, a final foi bem dinâmica. Com bastante troca de passe. Sendo que alguns deles com precisão cirúrgica, ó. Não, rapaz. Se for o Ator House, jogou. Não foi um jogo chato como os que costumamos ver por aqui. Por que vocês acham que essa é diferente entre eles e nós? Porque não passa no cinema nossos jogos. É. É, também. Eu acho que é porque lá os caras têm jogadores melhores, ponto. Tipo, os caras têm todos os jogadores melhores do mundo. Todos não, né? Porque, sei lá, o Wendel, volante do Green, jogou na Europa. Não é grande coisa, né, velho? Que não é grande coisa. Então, certinho. Tem mais jogadores do mundo. E não só isso. E não só isso. Futebol no Brasil hoje, a organização é uma bosta. O jogador não cresce aprendendo tática, não cresce aprendendo nada. Os caras europeus já estão, desde os 15, 14 anos, até mais cedo, aprendendo... Mas não é só isso, cara. O Brasil... Tudo é dinheiro, cara. O cara tem dinheiro para trazer os melhores jogadores para o time dele, né? O brasileiro resolveu acompanhar a pior merda que o europeu fazia. Retranca. É. O brasileiro resolveu jogar desse jeito. Para trás. É. É isso mesmo. Ele fala assim, ó, não foi um jogo chato os que tomamos vir por aqui e tal. Ele pergunta se a qualidade do gramado, os jogadores, a questão tática, você acha que ele está falando merda. Tudo. Enfim, continuei assim. Abraço para todos, vendas para o bigode. Cara, geralmente final é jogo com dom, né, cara? Mesmo aqui, porra. É, final da Champions League tem que ser o melhor jogo mesmo. Ó, e o que eu ia lembrar agora também, eu estava falando dos estádios, gramado e tal. Vocês viram o gramado do Mané Garrincha aqui? Estádio de Copa? Que bosta que estava no jogo do Santos e do Flamengo? Que porcaria, cara. E outra coisa que eu queria falar desse estádio aí, como que os caras fazem o estádio foda daqui? Eles jogam num lugar que não tem futebol, cara. É verdade. No Rio de Janeiro tem um estádio para usar, por que que não fizeram lá? É que eles fizeram o estádio para encenar a Floresta Caboclo, né? É, deve ser mesmo. Por que que não fizeram dois estádios no Rio de Janeiro, né? Por que que encenho no Rio e em São Paulo? Até no estômago lá, cara. Política é foda, cara. E no Rio não tem estádio para jogar, né? Vamos lembrar. Está tudo fechado. Fala a boca, eu sou Januário. Vocês ficam, nossa, vocês são imbecil. E termina assim o e-mail. O PS, a campeã do bolão, sei lá, Bernarda. Guardem minhas palavras. Que isso, hein, bebê? Obrigada, Thales, meu amado subserviente. Ô, ô, só uma paradinha. Ele estava falando do espetáculo aí. Paradinha não pode. Paradinha não pode. Pode falar. Então, é... Parece que o jogo do Brasil foi cancelado, né? Então, é, tem isso. Suspenso, isso. Cara, vai rolar o jogo. Mas vai rolar. Eu também acho que vai. Eu não botei no balão por isso, cara. Isso aí é só para receber um dinheirinho por fora. Ah, dá mais... Dá mais... Dá mais aí nos contos aí, mano, que a gente libera. Molhar a mão de todo mundo, vai molhar... Vou fazer a baixa assinada aqui, galera. Vai pôr o Doug e o Bruno no lugar do bigode do Luiz, cara. Se vocês assinar aí, beleza. Eu, pelo menos... Eu não quero não. Valeu, hein. Valeu. Nossa, caralho. Olha lá, cara. Que nossa... Quero, quero sim, cara. Agora, nossa cara, isso é amor. Olha, eu super... Ainda bem que eu não me manifestei. Então, eu quero que se foda tanto ele quanto o bigode. Enfim, o segundo e-mail é de Tomaso Michas. Olha só, o nome do cara é bonito, hein. Nossa, quase aqueles nomes cacófilos. Tomaso Michas, velho. Ele fala assim, eu não ia me matar, não. Mas a festa foi uma boa ideia. No último podcast, vocês receberam um e-mail falando que o Pelado estava no nível de outros podcasts como o Nerdcast. E sim, vocês estão. Só acho que precisam de mais divulgação. Eu também acho. Precisamos de mais divulgação e dinheiro. A gente já está colocando no intervalo da novela da Globo aí, das nove, cara. É o salário do... Isso, você vai ouvir a vinheta do piado do Botafogo no meio da novela. É, vai. É, isso aí. É, a gente pode pôr no peito do Santos, cara. Tá vazio. É verdade. Na novela das oito, o cara fala, tô ouvando aqui um podcast aqui muito bom, velho. Nem que se... O José, assim, faz o gol, levanta as mãos, assim, pro céu tá lá, pelada na net. Imagina, é, imagina o Santos começa a botar o Pelado na net de patrocínio, eles começam a receber telegrama dos velhos do asilo. Só não ia dar certo por isso, né, cara? Porque velho não escuta o podcast. Ah, para de falar besteira, rapaz. Só botar um pendrive no radinho, eles vão fingir que é rádio, já é, mas vai ouvir tudo aí o podcast. Coloca no Zorra total que vocês estão bem, já. Sensacional. Ô, Brulé, antes que acabe esse programa, você pode me contar uma coisa? Sim, sim, sim. E conta a história aí do Marcelo Zer, por favor, cara. Ah, então, cara, era o seguinte, cara, o Vidani, o menino Vidani, o menino Vituxo, ia lá cortar a sua cabeleira, ia num rapaz chamado Tião, que era Araquara. Ia comigo também, a gente ia. Nosso carpeleireiro de criança era o Tião. Tião, por favor. Tião é macho. Por favor, barbeiro, que barbeiro é macho. Tião é macho. Não, mas ele era cabeleireiro, mas enfim, tudo bem, o barbeiro é Tião. Ele era macho, ele era macho, ele tinha aquelas cabeleiras, cabelo ruim, sabe? Sabe capa de CD do Milionário José Rico? Exatamente. Aí, o que acontecia? Ele fazia o cabelo para o Imobil. Aí, o Vidani quis mudar a cabeleira, né, o menino foi chegando lá nos seus anos brilhantes e chegou no querido, então, Marcelo Herr. Marcelo Herr fazia só uma coisa com o cabelo dele, era a mesma coisa. Aí, o que aconteceu, Victor? Dessa vez, Marcelo, corta pouco. Ele fazia o mesmo corte, ele cortava tudo e deixava o negócio bonito, assim. Aí, o Vidani, numa terceira ou quarta vez que foi seguida, ele ia, já ficava nervoso, olhava para mim pelo espelho, eu atrás, rachando o cara, dessa vez eu vou fazer um corte diferente. Ele já olhava para mim, xingando. Ele falava assim, ele falava assim, eu vou fazer um corte mais transado. E era o mesmo corte. Mas era o esquistado, né, desconectado. É, é. Ele falava assim, eu colocava o espelhinho no final atrás e falava assim, ó, tá vendo que aqui eu deixei o acabamento rústico? E falava assim, deixar. E era sempre a mesma coisa. O Victor, cara, ele ficava xingando, olhando no espelho para mim, xingando embaixo, assim. O cara não viu, mas com a boca, a leitura labial, uma bacharia, assim. Bravo, colher de quero matar um. E era a mesma bosta o cabelo dele. Até que ele parou e começou aí com o veado cortando o cabelo. Ele vai no veado, que dá um tapa, não só no visu, mas como na bumbum dele. É, eu vou no salão junto com a minha mãe agora. É verdade. É verdade. É, que legal. Deixar o Vidani natural. Ele falava assim, ó, se vocês puderem passar esse vídeo para o Dudu, vão ficar felizes, já que tá puto que o Neymar saiu do Santos. O vídeo que ele passou, eu passei para vocês, eles acabam de não precisar ver, não. Que é a apresentação do Neymar no Master League do Pesca. Nossa, que demais, cara. Eu estou um pulo. Ele fala, valeu e até a próxima. Aposto que deve ser o seu canal de gameplay. É, deve ser. Ele fala ainda uma... Ele ainda mandou outro e-mail que eu vou unir como se fosse um e-mail só. Ele fala assim, ó, o motivo da tristeza, que ele tava triste no outro e-mail que a gente deu no programa passado. Era uma garota, mas já tá tudo bem agora. Como vocês pediram mais uma trilogia, eu vou fazer mais uma pergunta. Qual jogador? E foi um dos primeiros a aparecer, que apareceu o primeiro lá no Eden. Adão, alguma coisa? Não, o Piler, o Mulher. Nossa, sério, pior! Podia ser até o Vitor. Meu Deus, cara. Sério, horroroso. Nossa. Vou fazer o Nossa da Celeste e do Castelo Ratbino. Celeste. Vocês lembram o nome daquele jogador de São Caetano que chutava forte pra caramba? Ademar. Ademar. Ademar Barbosa. Doug Bezerra e Milton Neves, hein, cara? Que levou o Ademar, viu? Eu já sabia. Inclusive, cara, inclusive o Ademar jogou rugby por um tempo, cara. Ô, louco. Ele foi pra Nova Zelândia. Me espanta, porque ele só chutava pra cima. E é isso que ele fazia, ele era chutador lá. Peraí, Doug, peraí. Você acompanhou a carreira do Ademar? Era namorado dele. Não, não é possível, cara. Ele era meu centroavante na Master League do Pro Evolution, 2010, sei lá, 2005, né? Ah, o meu era Castolo. Quem contou pra ele foi o Roger Klox. Que bosta, Eduardo. O Vidalio ficou teimando falar pra mim que o São Caetano que jogou a final da Libertadores era ruim. Não era ruim. Não, era ótimo. Ele termina ainda mandando uma piadinha do Botafogo aí, que tá aí no post pra vocês. Gente, é que isso. Jamengão Fogos, o símbolo do Botafogo. Eu acho que não vale a vinheta e não vou tocar a vinheta. Eu acho que vale pela tentativa. Pela tentativa, mas tentativa dele. Só metade, não vai, Vitor. Metade. É, só metade. Aí. Que bosta, cara. Vamos pra última cartinha agora, desse momento, meu. Que é a cartinha do Vitor Vieira Rodrigues, que é o Desabafo. Ele fala assim, ó. Meu nome é Vitor Rodrigues e eu tenho uma coisa importante a dizer do fundo do meu coração. Bigode, vai tomar no olho do seu cu. Acabou? Acabou. Perfeito, velho. É isso aí. O cara entendeu o espírito. Resumiu o Pelada na Neto. O Bigode reclamou. Ah, vocês só xingam pra mim nos comentários. O cara mandou uma cartinha xingando o Bigode. O cara entendeu o bagulho. Esse é o espírito, velho. E você que tá ouvindo o Pelada na Neto, escute o meu apelo. Mande uma cartinha xingando o Bigode. Só com xingamento. Para podcast.peladananet.com.br Isso, e pra você que quer mandar uma cartinha pro Pelada sem xingar o Bigode, também pode. A gente vai gostar menos. Mas pode. Você pode, inclusive, mandar sua cartinha normal e no final xingar o Bigode. Isso, mandar só uma cartinha com o Bigode rapidinho. É coisa rápida. Hashtag PNCB Repete aí o e-mail rapidão que eu tô mandando o e-mail aqui. Podcast.peladananet.com.br Então vamos aqui falar naquele momento maravilhoso, Eduardo? Aliás, vamos falar antes do Twitter do Pelada na Neto, que é arroba peladanet. E a fanpage do Pelada na Neto que mudou. Por quê? Porque foi excluída pelo filho da puta no Facebook. Ainda não sabemos o motivo. E a nova é facebook.com.podcastpeladananet. Entra lá e curte lá, por favor. O Doug, você que é lá do Frango Fino, né, cara? Uhum. Então, qual que é o endereço do Frango Fino, cara? Bom, o Frango Fino é o frangofino.com. Simples assim, esse podcast com esse nome ridículo. A gente um dia sentou e falou, vamos descolar o nome ridículo e conseguimos, pelo jeito, né? É, mas ficou bem ridículo, mas ficou bom. Quanto tá o quilo do frango? Cara, não faço ideia, porque a gente é um podcast, não um frigorífico. Nossa, cara, como você é zoão. Ah, não, é. Tem um amigo aqui, um amigo meu. Quem quer te mandar um abraço, um amigo riu aqui, ó. Quanto tá o quilo do podcast, então? Chupa brulé, meu filho, é muito mais engraçado que você. Aí, Doug, o podcast Frango Fino sai todo sábado, né, Doug? Então, a gente tá com a periola... A gente tá saindo geralmente de sábado aí, mas assim, a tentativa é sexta-feira à noite, saca? Ah, entendi. É, só que não rola de sexta-feira, acaba saindo no sábado. E tem um K2 que edita. Eu acho que é o próprio Doug, e você tá aí sacanhando o Doug aí. Tá dois, cara. Nada, cara. A gente contrata uns samuanos pra editar, tal. A gente usa a mão escrava, né? Ah, entendi. Mão de obra escrava, tal, pra editar. E o Frango Fino é um podcast que, assim, tem uma programação musical, né? Nem é tão programação musical. Tem três músicas que a gente toca lá. Pra quem não gosta de podcast com música, tem ele sem música também. E a gente dá notícias sobre games, quadrinhos, cinema e até, sei lá, relacionamento, cara. Tem um episódio que a gente ensina a mulherada a engravidar, por exemplo. Olha só, cara. Só dá a buceta. É. Cara, eu quero ver podcast de aulas da vida com o Dudu, cara. Ô, quanto calquilo do escravo samuano? Cara, o Brulé devia ser titular. É verdade. Tirando o bigode, entrando o Brulé, cara, sensacional. Sensacional. Até porque o bigode não é meu amigo, é seu amigo, Vitor. Ele não é meu amigo, não. Jornalista Rafael Superior. Obrigado. Superior, Bernardo. Superior. Ela é até, ela veio do... O que que é o filho da Bernarda que vocês falaram? O meu filho é o filho. Ô, Bebe, pô. O meu, cara. Ô, Bernarda, a zoeira é sem limites? Com certeza de YouTube. Ela tá meio bêbada, amor. Então, eu quero dar uma dica, realmente, pra todos os ouvintes do Pelada. Eu nunca dei essa dica aqui, mas eu falo. Eu já falei no Twitter outra vez. Ouça o Frango Fino, porque eu, particularmente, acompanho e curto pra caralho. Parabéns, eu dois. Sério. Valeu, Vitor. Imagina ele dando a receita, senhor. Valeu, grávida. Valeu, grávida. Aí, você vai precisar dele. Uma mulher. Um pinto. E a merda, a merda é que esse é o episódio mais baixado, velho. Ah lá. A mulher da tchota? É, a mulher da tchota, ensinando a mulher da engravidar. É que a mulherada quer saber, né? Difícil. É difícil. Tá certo. Então, é isso aí. Fica o recado pra vocês que terminou de ouvir o Pelada agora, sexta-feira. Espera mais um pouquinho. Se sair na sexta-noite, excelente. Vai ser um sair sabadão já. Baixa o Frango Fano. Opa. Então, faz um programa como um homem engravidar que o Xande vai ouvir, com certeza. Xande, o Schwarzenegger. É verdade. Vamos, então, para o momento. Dudu tá lento. Hoje o Dudu tá aqui, né, Dudu? Não vai precisar. Tô aqui. Não, cara. Tô aqui. Deixa eu soltar sua vinheta maravilhosa. Gente, Dudu tá lento. Obrigado. Posso ler? E ler? Então, tá certo. Eu vou ler, então. Nossa, eu abri o Dementes aqui. Deixa eu fechar aqui. Pera aí, não. Deixa eu abrir o Dementes aqui pra ver se tem alguma coisa. Porque, geralmente, não tem, né? Tô abriu. Aqui, ó, primeiras impressões. Deixa eu clicar. Um programa potencialmente indesejável foi detectado. É indesejável. É. É indesejável, né? É um programa desejável de tão ruim que é. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas explica pra mim. Renato, primeiras impressões é legal. É legal mesmo, cara. É bom. É só sair o bigode e fica da hora. Só com o Rasek que fica excelente. Pode falar, Bruno. Tinha que, inclusive, ser o primeiro Rasekão. Não, tá certo. Tiago Reis comentou o seguinte. Espero aprender o hino do Olimpia hoje. E eu espero que eles tenham aprendido. Porque o Olimpia passou, né? É, mas é... Vitor! Isso é porque eu prometi que o... Que a gente ia tocar só indo do Olimpia no programa quando o Fluminense fosse eliminado. Mas vai ser semana que vem com o Beto já está marcado. Tá certo. Vitor Patureal. Deve ser Pato Rô, né? Que Pato Rô me lembra Pato Rô que falava igual Pato Donalds. Como é que é Pato Donalds, Vitor? Exatamente. Ótimo programa, como sempre, caras. Agradece aí. Obrigado. Valeu. Aqui uma trilogia pra vocês. Qual é o jogador? Curti uma pinga, meu. É o Flávio Flávio, mano. Flávio Canavá. Nossa. Flávio, cara. Flávio. Eu tô rindo do Canavá. Eu tô rindo do Flávio. Flávio. Excelente, cara. Sério. Ó, cara, é muito bom. O cara é gênio da piada, né? Tipo, a piada é só uma bosta. Deixa eu tirar o Flávio e botar Flávio. Teve um cara que mandou bonito aqui no Pelada na Net. É, cara, quem vai ler sou eu, cara. O Eduardo está lendo. Você vai entrar no lugar. Quando for pro V, tá lendo? Você lê. Eu não sabia. Por isso que eu perguntei o que tá acontecendo. Tá bom. Você vai pro Morro. Tá o Orto, entendeu? Tá certo. Danilo Papi diz, eu disse, o último chiclete, Alex. Férgio, eu fui deluado por 500 mil euros. Foda-se. Tá certo. Peraí que não é Danilo, porque é Danilo com dois L's. Então vou perguntar pro Galvão como é que lê. O Correto é Danilo. É igual o David Villa. É, tá certo. David Villa. O Gajardo. Gajardo. Qual que é a necessidade dele falar assim, né, cara? Não sei, cara, é demais. É, porque pra mim é montilho, não é montígio. É montígio, não se fala mais doce. E o Felipe Diego comentou o seguinte, uou. Aí, no, vou pro Pelada na NET, Ricardo Prado disse, ah, não vou ler, mano. O cara tá falando de Libertadores 2005, ah, porra. Porra. É, Sérgio Paranaense. Só lê a minha resposta pra ele. No Paraná não tem futebol, Ricardo. Concordo fortemente com o Vitor Rosa. É isso aí, cara. Cara, na cagada esses times do Paraná chegam pra final de alguma coisa. Do Paranaense, por exemplo, né? É. Os times do Paraná são tão ruins que pra chegar na final do Paranaense eles são cagados, velho. Pomba no site paraná.com.br. Fica na lista, Rafael, do futirinhas.com. Fala dos clubes Paranaense. Ah, tá. Beleza. Tiago Reis, voz de retarda. Vai lá, ele deu uma trilogia, viu? Qual é o jogador? Que nas horas vagas trabalha cuidando de criança. Essa é muito fácil, meu. Tem, como jogador o quê? Que nas horas vagas trabalha cuidando de criança. Tem alguma coisa de babá no nome? Sei lá. Tem babá, meu. Tá bom, foi bom. Bigote, vai tomar no cu. Ha, ha, valeu, cara. Não sei, bom. Melhor comentário. Não, o melhor comentário é esse. Esse comentário é sensacional. Eu queria uma vinheta, Vitor. Eu já sei. Testou o tirinha, faz uma vinheta. Foi meu conhecê, meu escritor. Luiz Gervásio curtiu o seguinte. Próximo programa que é esse. Chegarei chegando, hein, galera. Ha, ha, ha. Valeu, Luiz. Pô, nossa. Obrigado, Luiz. É só pra ver essa puta. Presença louvável, né? Os caras comentando embaixo. Você faz muita falta. Já estava com saudades. Lê a do Júlio Queiroz aí, do... Atlético é igual o Dom Pedro. Independência ou morte. Ha, 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 ha. É muito boa, cara. Muito boa. Melhor piada do programa. Então, pra você que já sabe, você pode simplesmente comentar nos posts que a gente escolhe alguns comentários, alguns, e ler. É, os melhores comentários são sempre lidos. Então, vai. Tô abrindo aqui. Chegou o e-mail, última hora aqui, de Douglas Bezerra. O assunto é bigode. O texto é baita, mas no cu. Nosso parabéns, ô, Dom. Obrigado, obrigado. Eu gostei muito, cara. O bigode também fica muito feliz, embora ele finja que não. É, ele fala pra gente, fala, cara, carinha, pra mim é a melhor coisa que eu não me xingam, mano. Vamos terminar aqui o programa por aqui. Então, muito obrigado pra vocês todos. Muito obrigado, Dom. E lembrem de entrar no frangofino.com. Frango frito. Frango fino. Frango fino. É, não confundam com galo frito. Então, vamos chegando por aqui. Manda um abraço pra todo mundo que ouviu. Semana que vem teremos mais pra falar um pouquinho de futebol. E não tinha medo que essa semana foi foda. Então, eu queria agradecer de novo, Dom. Obrigado, Dom. Valeu. Eu que agradeço, Vitinho. Acho que as portas estão abertas pra você quando tiver algum assunto específico pra te dar um toque e falar assim, eu quero comentar de futeba aí e te bota no rolê. É nóis. Então, beleza. Então, um abraço pra vocês, meus amigos. E o melhor problema da história, já que o bigode não veio. Obrigado e fui. Tchau. 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 Olha pro lado aqui, pô. Olha o crack. Olha o crack aqui. Não dá pra ver. Ah, pena. Mas o mundo vai ver. Vocês tão no mesmo quarto? Como que ele vai ver, cara? Ele é o super-homem, a visão de raio-x. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Atenção. Olha o crack. Nossa, que bosta, cara. Tá bom esse rosto? Ele tava mostrando o pinto aqui, cara. É horrível. É horrível e pequeno. Aliás, eu tenho histórias pra contar de Vidane Opa, queremos saber Queremos muito saber É, eu também quero saber E se cortar da edição, vamos te podar Vidane quando era pequeno, coçava o saco Lambia a mão e botava no tova Ah, isso é muito verídico Eu tenho uma foto do Brulé de bilogadura Dentro da cueca Que ele tirou dele Tava vendo o Ronaldinho fazendo o gol de falta no cima